É a força da mulher Obrigado, mãe Por eu aprender o que é ser Portela No seu peito, mãe Alô, na passada do jamba Alô, na passada do jamba O povo vai comer Obrigado, mãe Por eu aprender o que é ser Portela Olha, mãe Mãe Voltei pro seu plato orgulhoso de amor Segui Cada passo do seu caminhar Lembro A escrita que apontava Sobre os olhos de uma águia Eu vivi nesse lugar Ah, imaginária A gloria da vida me conduz Familiaridade Um elo fraterno de felicidade Quem é? A força da mulher A força da mulher O perito do Ancestralidade Chamou e dá joia Justiça Pra sociedade Quem é? Quem é? A força da mulher O perito do Ancestralidade Chamou e dá joia Justiça A força da mulher Em salvador Em salvador O mar se turmou Em nome do preconceito A força de ser O empoderamento Em pontos com reais Sabedoria Liberdade e autoria As viagens ancestrais A revolta contra os mares Nos uniu convívio Sem crise de identidade Em busca Da consciência Por igualdade Outra hora Tentaram calar As doses Que errou em nós Meus princípios Ninguém vai mudar É pra eternizar No seu pedre, mãe Pude receber Todo meu amor Por ela Obrigado, mãe Por eu aprender O que é ser Por ela No seu pedre, mãe Pude receber Todo meu amor Por ela Obrigado, mãe Por eu aprender O que é ser Por ela Oh, mãe Oh, mãe Oh, mãe Mãe Voltei pros seus lados Orgulhoso de amor Quero Segui Cada passo Do seu caminhar Lembro Lembro Na escrita que acordava Sobre os homens de uma ráfia Eu vivi nesse lugar Ah, imaginária Amor e da vida Me conduz Familiaridade O eu Fraterno de felicidade Quem dá, quem dá, quem dá Quem dá A força da mulher O menino Ancestralidade Xandor e da joia Justiça Pra sociedade Quem dá A força da mulher O menino Do Ancestralidade Xandor e da joia Justiça Da sociedade Em Salvador Vamos lá Em Salvador O mar se tupou Em nome do preconceito Pra fortalecer O encoderamento Em contos com as reais sabedorias Liberdade e alforia As viagens ancestrais A revolta contra os mares Nos unizam com vínculos Em crise de identidade Em busca A consciência Por igualdade Maldora Tentaram calar As doses Que evoluem nós Mesmo em princípios Ninguém vai mudar É pra envelhecer Do seu tempo e mãe Pude receber Todo meu amor Por ela Obrigado mãe Por eu aprender O que é ser Qual será Do seu tempo e mãe Pude receber Todo meu amor Por ela Obrigado mãe Por eu aprender O que é ser Por ela No seu tempo e mãe Pude receber Todo meu amor Por ela Obrigado mãe Por eu aprender O que é ser Por ela O que é ser Por ela O que é ser Por ela É o som do bem Eu gosto assim Obrigado mãe O que é ser O que é ser Por ela Todo meu amor Por ela Obrigado mãe Por eu aprender O que é ser Por ela O que é ser O que é ser O que é ser O que é isso?